Desde quarta-feira, uma série de palestras e reuniões estão sendo realizadas na Câmara de Vereadores de Pato Branco com o tema central, Orçamento Municipal. A ideia, de acordo com o presidente do Legislativo, surgiu para aproximar a população do orçamento, entendendo de que maneira está sendo gasto os recursos públicos. Nós, buscando informações e projetos inovadores, nos deparamos com a cidade de Manaus com esta semana lá. E acabamos trazendo o bojo da ideia para a cidade de Pato Branco. Convidamos as universidades e faculdades, apresentamos a ideia e todos abraçaram a ideia. E nada mais do que justo do que dar publicidade ao LOA. Tem algumas siglas aí, PPA, LDO e LOA, que a população às vezes está distante. Nós precisamos trazer a população para essa discussão. O presidente destaca a novidade, que fica por conta das chamadas emendas impositivas. Onde, através de uma sugestão de um morador, um vereador da casa pode fazer uma indicação para uma praça, para uma manutenção numa escola, ou quem sabe, uma indicação para uma entidade com o social, esportivo e cultural. O Executivo Municipal de Pato Branco espera arrecadar do próximo ano cerca de R$ 530 mil em recursos públicos. Deste valor, 25% pode usar da maneira que entender ou achar conveniente. A dúvida que fica é se a elaboração das emendas impositivas sai desta fatia de 25% ou então daqueles R$ 8,8 milhões que a Câmara de Vereadores já tem, dividida entre os 11 vereadores, para emendas impositivas. A contadora da casa explica como será feito. É importante enfatizar que são duas coisas. A emenda impositiva, ela vem sim do recurso livre. Ela não pode tirar de recursos que já são carimbados, né? Mas, esse valor, ele já está sim separado, que são cerca de R$ 8,8 milhões que nós já temos na LOA. Então, o que vai ficar mais fácil para o vereador? Ele não vai precisar retirar de uma outra secretaria. Ele vai poder tirar da reserva de contingências que já foi reservada para isso, para que não atrapalhe também os planos do prefeito. A participação da população será essencial nas emendas impositivas. A contadora conta como as pessoas poderão participar. Principalmente, ao terceiro setor, a gente está fazendo a divulgação da nossa checklist de documentações necessárias. No dia 20 de outubro, a gente convoca as entidades também, para que elas venham a entender melhor da elaboração do plano de trabalho, para que tudo estando redondinho, possa ser feita a emenda impositiva. A Semana Orçamentária encerra nesta sexta-feira, com uma audiência pública iniciando às 14h. Para às 16h, inicia o segundo encontro legislativo Acansop, com a Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná.